Música Orçamento Geral do Estado do município de São Reis em Rua, no Atauro, passa a fazer a especialidade. Senhoras e senhores deputados, quem vota a favor contra a abstenção? O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e faz a especialidade do município de São Reis em Rua, na autoridade administrativa Atauro, que é o montante do município de Linné, que é o programa de desenvolvimento rural e urbano. Eu me refiro ao município de Linné, que é o capital metropolitano do município de Linné. Eu me refiro ao município de Linné, que é o capital metropolitano do município de Linné, que é o capital metropolitano do município de Linné. Eu me refiro ao município de Linné, que é o orçamento do município de Linné. Atau, secretário de Estado do desenvolvimento local, consente que o orçamento do município de Linné é o suficiente. Mas se não é pedido esse município de Sira, baseado no programa, devemos implementar o que está em Nangoi. Porque não é o somente o suficiente, não é prioridade mais do nosso município de Sira. E depois, ligamos o pacote fiscal, porque o Ministério do Sismo, o de Aloca vai ter o nosso município de Sira, não vai ser o nosso prioridade. Com o orçamento para desenvolvimento rural, não urbana, o governo aloca e afundo infraestrutura. O total por cento lima o seu orçamento geral do Estado, tem um rirorão resenha, neve, mas se cobremos para desenvolvimento setor ruas. João Nico Vicente, Jameiro Santos, XMN.